Música Olá, muito bom dia pra você. Feliz segunda-feira, graças a Deus. Mais um início de semana abençoada em nome de Jesus. E nós estamos na fé dos 52 dias para a restauração da nossa vida. Então, estamos orando, buscando, intercedendo. Quarta-feira temos jejum. Domingo temos uma reunião especial para o Dia dos Pais. Então, você que é pai, você que tem um pai, convide, venha, chame as pessoas, participe deste trabalho abençoado em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de ler com você a nossa mensagem de hoje que diz assim. Comportamentos destrutivos são formas disfarçadas de lidar com a ansiedade, culpa e inferioridade. Acima de tudo, com o medo da rejeição. Nós vemos comportamentos destrutivos, muitas vezes, naquelas pessoas que agem com agressividade, que não cuidam da aparência, que é como se elas não tivessem valor. Então, muitas vezes, são pessoas nervosas, pessoas agressivas, pessoas que não têm, aparentemente, não têm uma vaidade, porque muitas, muitas vezes, em várias situações, ela se colocou, alguém colocou ela como se não valesse nada, ninguém gostasse dela, ninguém se importasse, aquela pessoa não ia virar nada na vida. Então, a pessoa acabou ficando com um sentimento de inferioridade, um sentimento de rejeição. Então, muitas vezes, nós precisamos saber lidar com as pessoas. Muitas vezes, você é esse tipo de pessoa e muitas vezes não tinha consciência disso. Por que você é tão difícil? Por que você afasta as pessoas? Muitas vezes é isso, é o medo da rejeição. E o diabo cria uma confusão tão diabólica na cabeça, que a pessoa, com medo da rejeição, ela age para rejeitar as pessoas, para ela ser rejeitada. Então, ela se torna chata, desagradável, briguenta, reclamona, uma pessoa difícil de convivência. Por quê? É esse espírito. Ela tem medo da rejeição. Então, o diabo usa esse sentimento negativo para ela estar sempre na defensiva, igual um animal maltratado, um animal que está ferido. Vira uma pessoa ferida, uma alma ferida, um coração que está ferido. E nós sabemos que a palavra, o amor do Senhor, as mensagens, são o que nos purifica. São com as mensagens, com as palavras, com os exemplos de Jesus, com tantas situações na história, na Bíblia que nós lemos, que nós vemos aqueles que não tinha possibilidade nenhuma de ser alguma coisa, mas Deus confiou naquelas pessoas. Então, Deus pode mudar a realidade da sua vida e pode mudar a realidade dessa pessoa que você convive, conhece, que sabe que tem esse comportamento destrutivo, que anula tudo de bom que acontece na vida dela, e ela vai lá e se sabota, vai lá e estraga, anula o que estava bom, desfaz aquilo que estava caminhando. Muitas pessoas são assim, estão no casamento, começam a engrenar, começa a funcionar alguma coisa, ela vai lá e estraga, ela vai lá e cria um motivo para brigar, ela vai lá e cria um motivo para ser afastada da família, ela vai lá e consegue ser mandada embora. Então, tudo que é bom, o diabo cria um reboliço de emoções na vida dela, que nós vemos que ela vai lá e causa um problema, cria uma situação e ela acaba afastando as pessoas, ela acaba se sentindo mais rejeitada, ela fica mais amargurada, mais fechada, mais agressiva, mais autodestrutiva, e tudo isso é o vazio de Deus. Nós vemos na palavra do Senhor Jesus, como ele tratava as pessoas, como ele consolava, como ele ajudava, e é isso que ele tem para você, é isso que ele tem para cada um de nós, esperança, alegria, felicidade, mas ele só pode fazer na vida daquele que entende, que reconhece e age diferente, que reconhece e quer a mudança, porque não adianta nós simplesmente entendermos que está errado, mas nós entendemos que é necessário mudar, porque muita gente até reconhece, não é verdade, eu errei, mas se eu não compreendo a necessidade de mudar para não repetir esse erro, aí não tem sentido, eu vou continuar a verdade, eu errei, ok, a próxima eu vou lá e caio, vou lá e faço novamente, vou lá e peco novamente, e caio no mesmo buraco, então nós precisamos de atenção, nós precisamos renovar a nossa mentalidade, tudo na vida é isso, é renovando a nossa mente, entendendo que nós temos valor sim, nós somos amados sim, o Senhor nos ama, como nós fazemos as artes, as mensagens, Deus me ama, você já disse isso hoje? Você disse que Deus te ama? Você disse que você é amado, que você é feita a imagem e semelhança do Senhor? Você já disse isso? Você tem esse hábito, você se renova dia após dia, você ora, você busca, você busca a presença de Deus, você se envolve com coisas sadias, ou você continua se envolvendo com coisas passadas, com amizades, com situações que não acrescentam na sua vida, com músicas que amarguram a sua alma, que você fica lá remoendo aquele sentimento de derrota, ou você tem trabalhado a sua vida para alcançar grandes coisas, então, cabe a nós, Deus está aqui para nos apoiar, o Senhor está aqui para nos ajudar, o Espírito Santo está aqui para nos preencher, mas você precisa abrir, abrir para que Ele entre e faça a obra completa, Ele te cura, Ele te liberte, Ele mude a sua realidade, então, se permita isso, comece essa semana com a mentalidade diferente, para de sabotar, cuida da sua mente, cuida da sua boca, cuida dos seus sentimentos, não se sabota mais, não se autodestrua, não destrua o seu relacionamento, a sua vida financeira, não destrua o seu corpo, não destrua a sua saúde, se valoriza, tem esse sentimento de valor, você tem valor sim, pode ser que pessoas tenham desprezado, tenham falado coisas pesadas para você, mas você tem valor sim, acredita nisso, amém? Vamos orar neste momento. Meu Deus amado, estamos aqui na sua presença, Senhor, e eu peço que o Senhor venha fortalecer essa pessoa, meu Deus, que eventualmente tem, meu Deus, esses comportamentos autodestrutivos, que afasta as pessoas, que destrói a sua vida, o seu corpo, os seus relacionamentos, destrói aquilo que é bom na vida, meu Deus, tem esse vício, de estragar aquilo que é bom, de se sabotar, meu Deus, de se vitimizar, de remoer as coisas passadas, de ser agressiva, meu Deus, cura, liberta essa alma, meu Pai, cura esse coração, que essa pessoa venha ter força, foco, alegria, meu Deus, esperança no Senhor, abençoa o nosso povo, meu Deus, se cada um, meu Deus, que cada um aqui tenha essa sabedoria, se convive com alguém assim, que saiba lidar, que saiba, meu Deus, agir de forma sábia, que não alimente mais aquele vício, meu Deus, aquele emocional fragilizado, mas que use da palavra, da sabedoria, para que essa pessoa se fortaleça dia após dia, em nome de Jesus, meu Deus querido, muito obrigado, Pai, nós te agradecemos por mais essa mensagem, peço que o Senhor nos dê um dia poderoso, uma semana de resultados, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, graças a Deus, que você tenha uma semana poderosa, uma semana fantástica, em nome de Jesus, e se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto